É uma forma que a gente está trazendo para que a juventude comece a refletir mais os seus atos pensando no futuro. Maricá, em dois anos, não vai ter mais a juventude neném, que é aquela juventude que não trabalha, que não estuda. Com esse projeto do governo do prefeito Fabiano Horta, o passaporte universitário, o Mumbuca Futuro, vai fazer com que os nossos estudantes voltem a estudar, aqueles que pararam, e aqueles que estão, estudem cada vez mais para chegar ao nível universitário, para receber no final do ensino médio a poupança do Mumbuca Futuro e fazer empreender um negócio. E principalmente, o principal disso, a gente quer fazer com que as pessoas se tornem mais colaborativas, entendeu? A fraternidade começa a realmente fazer parte do cotidiano. E Maricá seguramente vai precisar desse potencial todo formado, capacitado, porque Maricá está crescendo numa proporção, e nós precisamos qualificar os nossos jovens para ocupar esse espaço, não é mesmo? É, o interessante é que a gente está capacitando, não só os jovens, mas também como os adultos, que o passaporte universitário é aberto a todas as idades, então a gente vê esse retorno. E a gente fala que nós estamos fazendo com que o crescimento da cidade, a base é o conhecimento, a gente está realmente investindo os nossos royalties no conhecimento. Isso é verdade. Meus parabéns, toda coisa linda, tanto um quanto o outro, e eu imagino que ainda deva vir mais coisas aí. Vem mais coisas. Ano que vem, por exemplo, o Mumbuca Futuro vai atingir o sexto, ano até o nono, e os alunos dos colégios estaduais e do IFE. Maravilha! Então, isso aí, fiquem de olho vocês que estão aí estudando, alunos das nossas escolas, do nosso município, porque ainda vem muita coisa boa aí. Simone Boechada, M.U. News. Maravilha!